Agora o futebol, o Botafogo se prepara para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vitória da Bahia. A partida será neste sábado às 11 horas da manhã no Estádio Santa Cruz. Uma derrota de presente ao Vitória? É isso que os torcedores do Botafogo querem para este sábado na estreia do time na Série B. Espero que o Botafogo ganhe, né? A gente vai torcer. Eu vejo que os jogadores estão empolgados com isso. Eu acompanho eles pelo Instagram, pelas redes sociais e você vê que eles estão comprando a ideia. Eu acho que tem uma chance grande por essa empolgação dos próprios jogadores também, não só da torcida. O Pantera segue fazendo contratações. O zagueiro Leandro Amaro foi o último dos contratados e está bastante ansioso. A Série B é aquele jogo tranquilo, não é aquele jogo passivo. A gente tem que prestar muita atenção no primeiro minuto ao final, para a gente não dar vacilo, para a gente não perder os jogadores. Léo Franco, diretor do Tricolor, aprovou a contratação. É uma bola parada muito boa, tanto ofensivamente, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu acredito que é um atleta que vai nos ajudar muito nesse processo. O Botafogo não disputa uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro desde 2002. De lá para cá, o clube viveu dias difíceis, mas também se reestruturou bastante. O presidente do clube, eleito há poucos dias, disse que confia na força do grupo e que espera por bons resultados. Capacitando esse elenco, um campeonato longo, que tem um início um pouco complicado, porque até a Copa América nós vamos disputar oito rodadas, sendo cinco jogos fora. Então, nós temos que estar muito focados em metas de resultados, para que o Botafogo, num primeiro momento, vislumbre a permanência na Série B. Davi Florim, para o Jornal da Clube.